E aí, o item especial do Diz Halloween, e ó, o que que eu ganhei? Legal, 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 bem louco, legal, que bosta, que que merda é essa? Tá bom, vou ver aqui, para o personagem, vamos lá para o personagem. Vamos dar acessórios, nossa, porque eu vou com a cueca nela, não, cadê meus itens? Ah não, tá aqui, equipamento, então é isso aqui, ó, lacanado, eu tô, é isso aqui. É, não, 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 isso aqui não, vou calmar, eu tô vendo, porque é mais engraçado aí. Eu ganhei essa camiseta aqui, eu não vou usar camiseta, você sabe que eu não vou usar camiseta. O que mais eu ganhei, calma, 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 esse negócio aqui. Coitadinho, que feio, ficou horrível. Ai, eu não quero seguir, mas como é que fica? Que horrível. Vamos ver o que ele tá falando aqui. Bem, bem-vindo ao mundo dos pokémons, meu nome é Oki, professor Carvalho. Pessoas, sei que é lá, refere-se a ele como professor pokémon. Esse mundo, esse mundo é habitado por criaturas, chamadas pokémon, acho que, para as pessoas, pokémons, são animais de estimação. Outras usam para batalhar. É mesmo, é? É, espero que é isso. Esse é o Marcel, ele, mas eu, estudo pokémons como profissão. Pronto, esse pokém-bola lá, tá meio, tá dando um lag horrível, né? Isso porque eu tô com uma aba aqui, de ferramentas abertas, e o editor aberto, por isso tá dando esse lag, tá bom? Os pessoas me desculpem. Vamos ver, onde que eu tô, tem o Hipp lá em cima. Ai, que susto. Que bosta, sai, Hipp no. Ele não tá mais aparecendo. É tetra. É tetra. É tetra. É tetra. Hipp no usou a Les. Nossa, o Hipp no usou uma garotinha. Go Vupix. Vupix. Não sei como é que se me diz, Vupix. Isso é. Está chovendo. Jura? Jura? Eu acabei de sair dali, ó. Eu tava vendo o negócio chovendo. É, isso mesmo. Nossa, aqui, eu apertei aqui. Não. Não sei como é que tá chovendo. Vai, que é que mata a Les. Les, Les, Les. Não sei. Por favor, não usa bosta. Não usa bosta. Ah. Usou Lula, vai. Agora vai dormir. Devia ter vazado o raio confuso. Ah, inteligência, hein? Vupix caiu no suco, né? Agora pra atacar é um sacrifício. Tem impostão? Não, não. Talvez não tenha impostão, talvez. Não, não. Não tenho nada. Ótimo. Depois de um ano pro negócio, né? Por favor, é um youngster. Eu aposto que é um youngster. Nossa, tô quase subindo de nível, hein? Vupix, Vupix, Vupix. É um youngster. Depois é a young girl. Vupix usa Amber. Pronto, o youngster já era. Puf. Foi a primeira, ó. Morreu. E morreu. Que triste. Pronto. Pronto. Ups, segundo nível 26. Ó, que da hora. Ótimo. Nossa. Agora é young girl, quer ver? Psiquique hypno. You sent out youngster girl. É, youngster girl. A few moments later. Ah, não, tá aqui aí. É tetra, é tetra. É tetra! É tetra! É tetra! Aê, tchau Vacilo E pra ganhar El maletim Caiu os coda Ai, morri E morreu Aê, me esqueceu Badia, a Taya, nossa Nossa, a Taya é so gostosa Nossa, maravilha Vocês viram aqui a fanati da Taya Que era essa fadinha aqui A do Taya aqui, vocês viram aqui a fanati Olha ela aqui, ó, que safada Vocês viram a fanati dela, que é toda Belezinha Não sei se essa bolinha é lá, tá Ser humano Não, tava em anime, assim E, nossa Me deixou louco, ó E olá meus amigos Vai arrumar a câmera aqui Pera Assim Câmera Espera, pessoal Vai tomar no c... É, pessoal, consegui chegar aos 100% do jogo E... Nossa, como o cara aqui é sem vida, né O cara passou o... Todo esse tempo aqui Só pra terminar 100% do jogo Nossa, cara que é sem vida, hein Meu Deus do céu É mesmo, é? O cara que é que é a câmera 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 que é. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma